Meu nome é Daniel Brambila, sou proprietário da Popdog e a dica de hoje se refere ao cuidado que tem que ter com o seu pet com pulga e carrapato. Inclusive agora no verão, que a proliferação é muito grande e em certos locais pode ser epidemia de carrapatos e pulgas. Então é importante ou a gotinha ou mesmo o comprimido para que ele fique protegido, porque a doença do carrapato pode até mesmo matar o seu pet e não é incomum como as pessoas pensam, porque pode até o seu pet pegar vários carrapatos, mas se tiver um doente causa um grave dano a ele. Então muito cuidado, claro que não só no verão, em toda a época, toda a vida dele. Você tem que cuidar muito e zelar pela vida e pela segurança dele. Então coloque ou a gotinha, como se diz, atrás do pescoço, ou mesmo o comprimido, ou uma colheira também entre pulgas e carrapatos. Principalmente aquelas que tratam a leishmaniose ou que previne a leishmaniose. que há também em certos locais surto de leishmaniose. Então muito cuidado e proteja o seu pet.